Ferdinando, aham! E vocês por aqui? Não faz a louca, não. Não faz a higiena, a sonsa, não, porque o couro vai comer pro seu lado, hein? Já comei tudo pra ele. Meu Deus, a polícia! Me ajuda! Polícia? E se eu for presa por tentativa de afogamento? Gente, como que eu ia saber que um cara que se chama Solimões, tem o nome de um rio, não sabe nadar? Gente, esse cara tá atrás de mim com certeza. Se vocês me ajudarem, eu deixo vocês morarem na cobertura. Fechado! Fechado! Sai! Sai, todo mundo! Que eu vou resolver com o Ferdinando. Vai! Vai! Ridícula! Eu vou pra cá, porque o meu perfil daqui é melhor pra receber ele. Gente, vem cá, eu tô gata! Você tá ótima! Vai lá, abre a porta. Olá! Olá, olá, olá! Com licença. Eu sou o Thomas, o novo vizinho de vocês. E eu vim aqui... Me oferecer, não. Eu vim aqui prestar a minha solidariedade e me oferecer os meus serviços, caso precisem de um açúcar, uma coisa... A gente não vai precisar de nada, não, querido. Obrigada. A gente tá de dieta e eu também, além de tudo, sou pré-diabética. Meu nome é Valdete. Essa é minha irmã gêmea, também tem açúcar alto e tem esteatose hepática, toda... Mas vocês compraram o apartamento, assim? A gente acabou que comprou da noite pro dia, né? Porque a gente é milionária. Vocês são milionárias? Somos. Eu sou milionário também, eu sou muito rico. Ai, que legal! É, rico de família já, tô encantado, então. É, Valdete, o... Você não é parente do Valdomiro Lacerda, aquele mau caráter que... morava aqui nessa cobertura e foi até preso, não, né? Não é. Não, menino, claro que não, gente. As pessoas são muito loucas, né? A gente é gringa, a gente nem do Brasil a gente é... Vocês não são do Brasil? Vocês são da onde, então? We are from... We are from... Eu até esqueço em português o nome do país que a gente é. Como é que é? Dubai. Dubai. Dubai não é país, país... Ai, é, negócio de Emirados Árabes. Emirados Árabes, Emirados Árabes. Você sobre ele a história de papai? Papai é o seguinte, a gente é de Dubai, né? A gente é filha de Sheik. E o Sheik teve algumas mulheres e teve várias setenta filhas, aí ficou tudo lotado e a gente resolveu vir pra cá, né? O português de vocês é perfeito. É. E qual é a rotina de vocês? O que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? Ah, você tá chato, menino. O que é isso? Questionário... Fez um pergunta igual Marília Gabriela. Tá. Vai embora. Tchau. Antes eu vou ser direto com você. Eu... Valdete. A Grande. Eu te vi na portaria. Depois eu te vi no elevador e eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Eu vim aqui porque eu quero te convidar pra jantar. Quer jantar comigo? A gente combinou que se tivesse lance íntimo, era eu que ia. Ah, fica quieto. Liga não que isso aí é perturbado na Tarja Preta. Eu não vou poder jantar com você, querido. Você me perdoa porque a gente faz jantar com a nossa família agora. Jantar de família? Nossa, eu amo jantares de família. Eu sou sozinho. Eu moro sozinho aqui no Leblon. Mas tá pressando as coisas? Não é assim relação. Ah, não é assim não. Relação a gente vai se conhecendo. Primeiro a gente fica. Depois que vem. Depois que vem. Depois que vem. Eu adorei a ideia do jantar. Peraí, meu gestor tá me pegando. Mas vem. Peraí. Yes, yes. É a Suíça. Dinheiro. Vem, vem. Pode ficar com o jantar. Eu vim de jantar com vocês. Tô super empolgado. Eu apareço então. Mas pode eu apareço. Vem pro jantar. Vem pro jantar com vocês. Olha, você deixa de ser ridícula. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Você trouxe um mamou menino. Vim pra casa. Para, tira esse palco. Gente. Tira esse palco. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Para. Ai. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Você tá vendida. Vendida. Ai. Ai. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Bebetinho. 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 Chamando de Bebetinho. Tá querendo alguma coisa. Arrumei um jeito de voltar a ser milionário, irmão. Peraí que minha mãe, uma mulher de Deus, não pode ficar ouvindo essas falcatruas. Sua benção, mamãe. Pronto. Pode falar. Você viu a moradora nova da cobertura? Grande, sexy, bonita, gata. Vi, vi. Ela passou por aqui falando alto, com a boca mole, batendo os dentes. Rapaz, eu fiquei gamado nela, ó. Não vai aprontar pra cima. Não vai dar golpe do baú nela, que é uma mulher de respeito. Quem falou em golpe do baú, Bebeto? Vou só dar uma chegada lá, um cheiro, Bebeto. Pô, irmão. Eu tô liso, velho. Eu tô quebrado. Tô desempregado. Eu tô a ponto de perder o apartamento de papai. O que vai ser de mim se eu perder o apartamento de papai? Thomas, eu já falei pra você. Lá no Vidigal tem um lugar que você pode morar do meu lado, rapaz. A vista é maravilhosa, dá pra ver o Leblon inteiro. O problema não é a vista. O problema é ser visto no Vidigal, Bebeto. Ah, cara, você tá com preconceito, Thomas. Mas tá bom, quero impressionar a gata. Eu preciso comprar flores, vai. Libera um aí. Thomas, tu tá pedindo dinheiro emprestado pro porteiro de novo, é isso mesmo? Tu tá me achando com cara de banco? Gente, eu não tô acreditando. Eu tô chocada com esse quarto maravilhoso. E essa cama, gente? Olha isso, dá licença. Sai da minha... Gente, amei essa cama. Eu vou fazer a Cinderela aqui, a Bela Adormecida. Só saio quando um príncipe vier me beijar. Sai fora daí, ridícula. Ai, para. Palhaça estragando minha cama. Eu, hein? Que príncipe que vai querer beijar você vai virar morrer sapo? Vai ficar fazendo palhaçadinha? Então vamos falar um pouquinho sobre as contas? Fala. Que é outra coisa que eu esqueci de falar pra você, tá? Aqui no Leblon a gente tem conta de luz, tá? Temos aqui conta de água, temos aqui conta da internet, condomínio, tá? E é isso. Não, gente, espera aí. Isso tudo é de condomínio que eu vou ter que pagar? Sim, tudo de condomínio que você vai ter que pagar. Isso porque não tem cota extra. Porque aqui no prédio eles botam cota extra pra poder arborizar, botar cheiro nos corredores que eles vão querer botar com você morando aqui agora com essa murrinha sua. Estou toda cagada. Cheia de bordão, deixa ela. Olha só, tem mais uma cláusula. Tem aqui um contrato que diz o seguinte, vamos aqui que eu tinha acabado de ler pra você. Cláusula 9, parágrafo 7, alínea J, inciso 1, que é o seguinte, quem é que paga a conta? É o proprieté. Quem é o proprieté? É você, né? Ou você acha que você vai ficar morando no Leblon e não vai gastar dinheiro nenhum? Gente, mas eu fui negada no auxílio emergencial, meu amor. Eu vou ter que vender um rim, então, pra pagar isso. Mas vende um rim. Você deve ter um monte de rim. A gente olha pra você, deve ter uns 19 rim aí dentro. O que é que custa você vender um? Eu sou um artista pobre. Como é que eu vou conseguir pagar essas contas? Não vou discutir com você, ô, peruca de super chucho contra o baixo astral. Tem outra coisa, ninguém pode saber, ninguém, que você é meu laranja, ouviu? Tá bom, mas como é que eu vou bancar um apartamento desse com você viajando? Problemação Enganoceu Problemação Gente... Ai, sério, agora eu tô desesperada. Eu não posso bancar esse apartamento sozinha. Vou ligar pra Chernobyl. Alô, Terezinha? Sou eu, meu amor, de escolher uma bocada pra gente. Mas, ó, segredo. Não pode falar pra ninguém. Me encontra aqui no apartamento do Valdomiro, no Leblon. Tá? Aqui eu te conto tudo. Nós vamos morar no Leblon! Tive que entender e me escolher. Talvez eu seja muito, muito, muito pra você. Porque eu sou sempre assim. Deve ser horrível eu dormir sem mim. Mistura de Rita com Amelie. Quando acha que entendeu eu nunca mais... Ah, mamãe, mamãe, que maravilha. Mais um dia ter o filhão aqui abrindo e fechando portas pra gente rica, pra gente feliz. Mamãe, vou confessar uma coisa. Como eu queria que, nesse momento, a minha felicidade entrasse por essa porta, mamãe. Oh, Glória! Quem te falou que o meu nome é Glória? Eu tenho izia das pessoas que erram o meu nome. Meu nome é Teresinha. Mas pode chamar de Tereza. O meu é... Bebeto Arlindo. Mas pra você... Lindão do Vidigal. Agora tu vê. Chegou agora o primeiro episódio que é fazer graça. Olha, você vai fazer graça e você vai ficar engraçada, hein? Não, mas peraí, você vai aonde? Vai aonde? Eu vou pro meu apartamento, vou pra cobertura, amor. Não, não, calma aí. Diante das regras do prédio, né? Eu tenho que anotar tudo aqui, quem entra, quem sai. Se é morador, se é serviço, né? Agora você vê. Eu sendo moradora, morando aqui sendo moradora, indo pra cobertura. Eu tenho que dar satisfação da minha vida. Ah, para! Ai, bom dia, povo lindo do Leblon. Uhul! Que emoção tá aqui no Leblon, TT. Muito prazer. Eu sou Maria Joana. Estamos muito felizes de estar no Leblon. E nós somos as novas moradoras da cobertura. Ah, eu já entendi. Vocês são os farofeiros. É, quer dizer, são os moradores que se mudaram pra cá, né? Ó, me desculpem, tá bom, meninas? Gostei deles. Não, sabe o que que é? É porque a síndica é muito chata. A síndica é amassada, ela não é chata. E eu tenho que anotar aqui, fazer umas perguntas pra manter aqui no meu caderninho. Perguntas simples, tá bom? Minha Flor, você... Posso te chamar de Guti Guti pra ficar mais íntimo? Você, assim, qual o teu nome, teu telefone, por favor? Mas o que que tu quer saber? Mais uma perguntinha. Signo, prato preferido, se é casada, se é solteira ou tico-tico no fubá? Eu tô solteira. A última pergunta. Tá livre que horas? Isso é abuso, hein? Fumade, você não achou não? Ele é abusado, hein, Fumade? Agora você vê querendo saber que hora coçar, que hora coé. Não gostei não, mas meu mochilhão gostou. Meu mexilhão chega a estar assim, ó. Ai, teu mexilhão é furioso, digno de se seguir um exemplo. Mas, peraí, tu não tá namorando o Regineu? Eita! E, Madi? Eu, hein? Regineu é do Meia. Do Meia. Você firmou um compromisso com ele desde a temporada passada. O Madi, Regineu é do Meia. Quem é Regineu é do Meia? Ele namora ele lá no Meia. Aqui nós tamo no Lebrão. Então no Lebrão eu também já sei essa com o Madi. Gostosa. Irresistível. Ai, nossa. Mas olha só. Aqui é vai que cola. Não é malhação não, tá? Verdinando. Nossa, eu fiquei tão animada com essas palavras que eu vou até te dar uma ótima notícia. Fala, adoro. Sei não, se você deve se sentar, hein. Vamos ter... Melhor. Isso. Vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oh! Oh, gente. My God. Dona Jo. Então eu vou realizar meu sonho. Eu vou ser a próxima Helena. Peraí, Pedro. Como assim você vai ser a próxima Helena? Dona Jo, eu vou te contar um segredo. Quando eu era criança, eu fiz o teste pra interpretar Menina Salete e Mulheres Apaixonadas. Mas a Bruna Marquezine roubou meu papel. Peraí, você tá querendo me dizer que você concorreu junto com a Bruna Marquezine com essa personagem? Uhum, uhum. Mas ela roubou a vida que eu poderia ter. Toda Jo. E hoje eu podia ser a melhor amiga da Manu Gavassi. Senador, você tá muito feliz de se bichamar, tá? Só tô te dando um toque. Agora que eu tô curiosa pra saber como é que você vai conseguir essa personagem, eu tô. O Leblon é o quintal da Rede Globo. Eu tenho certeza que quando eu ficar cara a cara com esse autor, ele vai entrar no ovo, vai sair e vai ficar chocada. E vai me eleger a próxima Helena. Jéssica, tá sabendo da novidade? Desculpa, mãe. Rapidinho que eu tô ocupada aqui no Insta. Ela não tá afim de saber que vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oi? Prazer, Helena. É, ele acha que vai ser a próxima Helena. Uhum. Gente, além de tosco, tá viajando, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Gente, olha só. Eu sou do meio artístico, tá? Eu sei tudo do backstage. Eu já saberia se estivesse rolando esse remake. Mas tá aqui, ó. Nesta revista que seu Bebeto emprestou. É, é, com licença. Eu ouvi a senhora falando em emprestar aí. Sim. Pode me emprestar um martelo que o meu sumiu? Tô precisando muito? É, você veio no lugar certo, né? Porque eu sou a própria rainha da sucata, né? Porém, seu Bebeto, outro dia eu fui procurar o meu martelo e eu não achei. Eu não emprestei pro senhor, não. E o senhor não me devolveu? Hã? Não. Então sinto muito. Não teremos martelo. Com licença, tá, gente? Gente, eu faria qualquer coisa pra conseguir fazer esse teste. Ué, pra fazer um teste pra novela é só interfonar. Ué, como assim? O autor mora aqui no prédio e você nem me contou? Ele não mora aqui. Tá de deboche com a minha cara? Não, é porque justamente hoje que se mudou pra cá, um cara que trabalha na Rede Globo, ele mexe com essas coisas de novela... Como é que é o nome do cara que escolhe os atores pra trabalhar na novela? Produtor Gelenco? Isso, inclusive, eu já até carreguei um monte de caixa escrito Rede Globo. Mas isso é totalmente demais, Bebeto. Você tem que fazer uma ponte entre a gente. Faz uma ponte entre a gente, eu também quero. Como assim, garota? Ué, não tem problema. Gente, você não tem noção. Várias pessoas me acham a cara daquela atriz, a... É... Carolina Dickmann. Bebeu, Heleninha. Você não tem noção, gente. Na minha escola, as pessoas me chamavam direto de Camila por causa da personagem que ela fazia em Laços de Família. E nessa época, por coincidência, eu também tinha raspado a cabeça. Mas o que aconteceu com você? É... piolho. Não sabia que era possível um piolho em cima de outro piolho. Engraçado. Foi um período muito difícil da minha vida, cara. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui. Eu gostaria até de deixar esse assunto, essa página da vida, só em família mesmo, sabe? Ah, tadinha. Não saiu uma lágrima. Bebeto, olha só. Você sabe que eu te considero uma pessoa da família, né? Um cara muito amigo mesmo. Me apresenta esse produtor de elenco. Você nunca falou comigo. Não, mas aí não é problema meu. Não é culpa minha, tá? É culpa dos redatores que nunca botaram a gente na mesma trama. Inclusive, eu gostaria de reivindicar isso, hein? Multishow. Põe mais cena pra gente. Será que estão boicotando? É, gente, eu nunca dei nenhum ponto final. Peraí. E tem que ser o finalizado que me apresento, né? É, me apresento pro produtor de elenco. Olha só, então você vai me apresentar pro produtor de elenco? Não, tem que apresentar pra mim. Eu sou o único artista aqui dessa casa. É, vocês que lutem suas perigosas peruas. O que é isso? Sérgio, tenho uma proposta. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, uma trégua entre a gente. Renascer a nossa amizade, cara. Bora fazer um pacto de sangue, Ferdi. Você é muito duas caras. O que você quer com esse suave veneno? Eu quero um novo mundo. Eu quero o bem, amado. Isso é cambalacho, Jéssica. Você não é gente fina. Tu és um anjo mau. Que ilumina minha face. Eu te amo. Cara, você é muito canastra. Jura? Que maneiro. Só não sabia que eu tinha esse talento. Não, mas... A canastra é ruim? É horrível, né? Você também não é nenhuma Glória Pires. Vai ficar sabendo. Pelo menos eu decoro o texto. Pra que decoro o texto, garota? Novela. Só ser bonito e sarado. Isso é verdade. Ai, sabe o que eu acho? Que eu vou fazer a biografia de alguém. Porque sempre que uma atriz faz a biografia de alguém, ganha o Oscar. Vou procurar. Isso, fica pensando na biografia. A gente dá um tempinho no ensaio. Vou ver se eu encontro o cara aí pelos corredores do prédio. Beijo. Não demora, não. Ó. Pra tu, ó. Canastra. Mais. Tá aqui. Ué. Será que é... Diário da minha mãe? Não há nada que me faça contar sobre a troca dos bebês. Num impulso inesperado, Troquei as crianças na maternidade. Meu Deus. Eu não... Eu não... Peraí. Eu não sou filha da minha mãe? Não, 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 não. O que você tá fazendo com o meu diário na sua mão, Jéssica? Olha, Maria Joana. Eu descobri tudo. Ai, tá dramatiquinha, hein? Tá treinando já pro teste? Não muda de assunto. Eu li o seu diário e eu descobri toda a verdade. Calma, né? Tenta me entender, por favor. Poxa, eu era muito jovem. Enfim, hoje eu acho que eu não faria isso de novo. Ou faria? Ah, Jéssica, eu acho que eu faria assim. Porque eu não me arrependo de ter feito isso. Como é que você pode ser tão fria e não se arrepender de ter feito uma monstruosidade dessa? Mas, minha filha, eu não fiz nada de grave, Jéssica. Eu não imaginei que você fosse tão careta, tá? Como não fez nada de grave, cara? Isso é desumano, mãe. Quer dizer, será que eu não posso te chamar demais? Ah, exagerada demais da conta. Você não tá bem da cabeça, não, garoto. Todo episódio agora é uma surpresa. E esse negócio de teste tá fazendo você ficar mais maluca ainda. Quer saber? Eu vou pra sala, vou respirar lá e você fica aqui respirando também. E se acalme, por favor. Ah, que loucura, gente. A história da minha vida não passa de passar. Bebeto, é culpado? Eita, Lele, a novela tá pegando fogo, cara. A Capitu vai revelar que é garota de programa. Fica aí vendo sua novela que eu levo a caixa. Qual apartamento mesmo? Eu não posso contar aqui no 601, não. Tá bom, daqui a pouco eu pego todas. E o senhor é protô de elenco mesmo? Olha que coincidência, eu sou ator. Se quiser, dá uma passada aí. Isso, claro, ótimo. Marcado, oito horas. Não é brinquedo, não. Mas eles não perdem por esperar. Jess! Jess! O que é que você tá assim ainda? Jess? Nossa, que intensidade. Jéssica, eu tenho uma surpresa que você vai adorar, você vai amar. Garota, escuta. Por que você tá assim ainda? Eu descobri o segredo da minha mãe. Cara, meu mundo acabou. Ah, não. Não, não. Menos. Para com isso. Eu gostei até. Achei legal, achei cool. Achei sua mãe moderna. Você já sabia? Jéssica, aprende a enxergar o lado bom das coisas. Tô o lado bom disso, meu amorzinho. Amorzinho? Será que a minha mãe é rica? Será que eu sou filha da Lourdes? Hein? Será que eu sou o Domênico? Olha, eu realmente não tô entendendo essa parte, mas acho que você pirou. Escuta, eu consegui falar com o produtor de elenco da Globo. Ai, peraí, eu não sei. Ah, não. É o da Globo. Tá marcado, oito horas. Fica bem linda. Ai, vou deixar. Coloca tudo. Eu vou ficar. Ai, meu Deus, gente. Eu já tô vendo tudo. Eu vou ficar famosa. Eu vou no Faustão. Vou conhecer a minha mãe verdadeira, gente. A minha vida vai mudar. Obrigada. Obrigada, Fausto. Obrigada. Obrigada, Brasil. Obrigada, Fausto. Ai, gente. Chama o Samu que eu tô quase desmaiando. Estranho, o Reginel tá diferente. Olha aqui, seu idiota. Eu não sou Reginel, tá? O Hélio tá investindo na gente. Aí trocou a gente de lugar. Eu estou trabalhando na Meier Foods e o Reginel na bicha comeu. Pô, então o Hélio acabou de assinar de vez aí o atestado de maluquice dele. Ai, eu tô acabada, Bebeto. Eu fui de patinete pro Meier, você acredita? Tão querendo me colocar de novo no núcleo pobre da televisão. E eu não quero que eu já tô acostumado com o Leblon, Bebeto. Calma. Eu não quero. Calma, Ferdinando. Isso é assim mesmo. Você tem que se acostumar. Vai que a próxima temporada do Vai Que Cola é no Meier. O que você vai fazer? Eu rasgo meu contrato e vou pro GNT, tá? E fico no lugar da Astrid apresentando saia justa. Para de frescura, Ferdinando. Eu, hein? Fica fazendo show à toa. Cadê? Cadê a encomenda da TT aí que ela tá querendo? Tá desesperada esperando essa encomenda. Tá aqui, ó. Quero me livrar logo disso. Toma, entrega pra ela. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Sabe como é que é a TT, né? Ah, ah, não. A TT tava querendo linguiça. Como é que você trouxe salame diet? É. Eu tô pensando na saúde de Tereza. Ah, meu Deus. Olha, volta logo pro Meier. Vai buscar a linguiça da TT, senão ela vai ficar azeda contigo, hein? Azeda tô eu. Tá bom? Eu não volto mais pra esse Meier de jeito nenhum. Aqui, ó. Aconteceu um acidente terrível quando eu tava andando de patinete. O que aconteceu? Fala pra mim. Eu bati com o pé no meio fio, arranquei minha unha francesinha do pé. Nossa, seu Ferdinando. Que pena. É um acidente horrível mesmo, né? Chega! Eu não quero mais isso pra minha vida. Não tem nem comida pra mim nesse Meier Foods. Tá? Não tem salpicão. Não tem peru defumado, perua milanesa. Cadê? Não tem. Não tem ovo mole, cara. Não tem ovo mole. Ah, e aí? Eu quero a bicha que comeu de volta. Palco gira, abre o elevador. Você pediu o quê? Mal passado? Foi cru? Não, é uma nova técnica. Come com japonês. Come cru. É. Um momento só. Alô, pois não? A bicha comeu. Você queria um tomara que caia. Tá caindo? Ué! Mas não era pra cair? Meu Deus. Não faço. Pra mim já chega. Eu posso saber o porquê do piti? Sangue, suor e glitter derramado. Eu quero a bicha que comeu de volta. Não é assim que funciona, meu brother. Você não tá sozinho, troca-troca. Eu preciso saber o lado do Reginel. Que bom que vocês estão aqui. Eu queria mesmo encontrar vocês e apresentar a nova coleção da Bicha Comeu, que está bafo. Que bafo. O quê? Há duas cenas atrás você não sabia nem costurar. Agora tem toda pretenciosa. Calma, nervosinho. Me dá uma chance. Deixa eu mostrar a minha proposta. É o seguinte. Esse negócio de tie-dye. Gente, ninguém aguenta mais isso. Tá batido. Um saco. A minha proposta é mergulhar todas essas roupas na água sanitária e apresentar uma coleção de uma cor só. Alguém pare, esse assassino da moda. Ferdinando, você acha que todo mundo gosta dessa misturada de cor? Tem bicha que é bicha bege, tem bicha nude, tem bicha PB, entendeu? E eu estou apresentando agora a minha nova coleção, Bicha Baunilha. Olha o que você fez, cara. Você está querendo destruir a minha meson. Vocês são dois incompetentes. Você, cafona, mau gosto. Você, Ferdinando, entregando tudo errado, eu recebendo reclamação o tempo todo. Vocês são uma decepção. Ah, não, seu Hélio. Não, não fala assim. Poxa, agora eu estava tomando gosto. Quer saber? Cansei. Pra mim, chega. Chega nesse troca-troca. Quero minha marca de volta, minha empresa. Acabou pra mim, Ferdinando. Pois é. Eu também vou devolver esse colete horroroso e não quero mais saber do dinheiro do Hélio. Nananina, não. Esse colete é da empresa. E vocês estão demitidos. Como assim? Você não pode demitir a gente. Nós somos proprietárias. Vocês são sócios. E eu sou o majoritário. Seus otários. Como assim? Tá lá no contrato que vocês assinaram. Vocês não leram. Como diria minha amiga Rafa Kalimann? Eu não gosto de você. Não sinto verdade em você. Tô vendendo a roupa da bicha a um real. E aí, Reginel, tudo bem? E aí, Ferdinando. Tá gato, tá magro, sabia? O que você tá fazendo? Pilates? Não, não é nada. Tô aí, né? Tô aí tentando, carregando atrás. Não, mas tem que contar um segredo pra gente, né? Que daqui a pouco você vai desaparecer. Você vai sumir, cara. Peraí mesmo? Aí vai ter que mudar o guarda-roupa todo. Falando em guarda-roupa, olha aqui, ó. Tô com uma promoção maravilhosa na bicha que o meu. Tô vendendo tudo aqui com preço de atacado. Aproveita que eu tô atacada. Pô, Ferdinando, brigaram aí a consideração de verdade, mas é porque não é muito meu estilo. Valeu, obrigado. Que maneiro é seu estilo o quê, Luiz do Bianco? Para de show. Olha isso daqui que eu tenho pra você, ó. Esse tomara que caia vai ficar tudo em você. Toma. Perdi, mas esse pedacinho de pano aí, isso não cabe em mim, não. Pra mim tem que ser um tomara que esgasse. Mas se você quiser, eu faço um ajuste aqui, ó. Dou uma cinturada. Compro alguma coisa pra ajudar as bichas. Cara, compra. A gente tá desesperado aqui, pelo amor de Deus. Olha, tudo aqui eu faço dois por um. Dois tie-dye por um. Dois tie-dye por um. Dois tie-dye por um. Dois tie-dye por um. A bicha está enfrentando problemas, é isso? Tá muito difícil ser empreendedora nesse país, cara. Tudo que eu faço, olha aqui. Uma coleção incrível. As bichas invejosas vão lá e copiam tudo e vendem mais barato. Sério? É. Ferdinando, você está sendo plagiado, é isso? Eu tô toda plagiada. Mas quem fez isso com você? Essas bichas poc com essas marcas Chernobyl ficam me copiando. Por exemplo, aqui ó, o tie-dye. Tie-dye a ideia é minha. Ideia é minha, cara. É, na verdade, isso aí foi uma criação dos hippies, né? Existe desde que o mundo é mundo, inclusive. Mas fui eu que relancei a moda. Agora olha só, escuta essa. Pra você ter noção do que tá acontecendo. Sabe quem está sendo plagiado também? Eu. Apareceu agora um aplicativo aí, um tal de Madureira Arrango Zemoli. Estamos sendo usurpados, Reginaldo. Exatamente. Isso não pode ficar assim. Ferdinando, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar alguém rico. Alguém disposto. Alguém que aposte na gente, que acredite na gente. Que ótima ideia, Reginaldo. A gente precisa de um sugar daddy. Não. Um pra mim e outro pra você. Aqui no Leblon deve ter vários. O que eu estou falando é que a gente tem que encontrar alguém que invista nos nossos sonhos. Alguém que coloque capital nas nossas empresas. Agora onde é que a gente vai arrumar isso? Bom dia, minhas vizinhas. E aí? Dona Jo tá pela área aí, queria bater um papo com ela. Bom dia, seu Helio. Grande seu Helião. Tudo certo? Tio Patinhas do Leblon. Esquece Dona Jo, cara. Senta aí no sofá. Bora fazer uma amizade sincera aqui com a gente. Ih! Seu cabelo tá bonito. O que você tá fazendo? Tá passando babosa? Porque ele tá todo babado, né? Não, pô. Deve ser porque antigamente eu nem pentei ele. Oi? Até que eu nem penteio. Ah, penteio! Penteio! Ha, 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 ha! Seu Helio, seu Helio. Olha, a gente tava aqui comentando justamente do senhor, né? Você é uma pessoa que quando chega a gente sente uma coisa forte no ar, né? Tá dando pra sentir? Não, ele tá falando da sua energia forte, da sua presença, entendeu? Justamente. Essa coisa assim, uma energia de uma pessoa, de um cara que assim é aposentado, sabe? Que não faz nada. Cara, esse aí sou eu. Obrigado. E aí, seu Helio, estávamos conversando aqui, eu e Ferdinando, né? Nós somos empreendedores, né? Temos nossas empresas e estamos planejando fazer uma fusão. A Mayer Foods com a Bicha Comeu. E queremos dar oportunidade para um terceiro investidor. Não, 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 não posso. Eu não quero empreender. Eu não posso empreender, cara. Faz muito tempo que eu tô longe desse mundo dos negócios. Não, não, calma. Calma, seu Helio. O senhor não precisa trabalhar. Não é isso. O senhor pode colocar o dinheiro e aí a gente vai gerindo a coisa. É. E tem que dar resposta logo, tá? Porque se não quiser, tem quem queira. Inclusive, tá cheio de investidor colado na gente querendo participar. Não, pessoal, é melhor não. É melhor não porque essas coisas de negócio, eu me transformo em outra pessoa, cara. Eu fico viciado. Quando eu vejo que eu tô querendo empreender, tô botando dinheiro, tô botando dinheiro, tô botando dinheiro, aí botei o dinheiro todo. Mas é isso que a gente precisa, é isso. Não, tô achando melhor não, galera. Que pena, né? Porque, por exemplo, a Dona Jo, eu sei que ela gosta de caras empreendedores, corajosos, investidores. Pois é, né? A gente tava até comentando isso aqui. A Dona Jo, ela adora esse estilo de homem, ser empresário no tipo 50 anos de cinza, essa coisa meio selvagem, sexual, né? Sério mesmo, meus brothers? Cara, pensando bem, né? O trabalho edifica o homem. Vamos lá, eu vou entrar nessa, eu vou empreender. Bora! Então, faz o seguinte, você pode transferir pra minha conta agora, e aí, eu e Ferdinando, a gente vai entrar com o nosso talento. Maravilha! E como é que tá as empresas aí, os balancetes, os números? Como é que tá o lucro? É lucro, é relativo lucro, né? Falar em lucro em 2020 é estranho. A gente tá na fase de investimento ainda, seu Hélio. Beleza, não tem problema não, que eu vou sugerir uma parada que a gente vai detectar todos os quaisquer problemas, e vocês vão faturar o dobro. Sabe qual é? É eu na sua, você na minha. É tipo troca-troca. Adoro um troca-troca. Primeira... Não, não, mas aí não, porque aí eu tô mais focado em Tereza mesmo, agora. Ô, 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 presta atenção no professor aqui. É o seguinte, Ferdinando vai dominar a Meier Foods e você vai realmente assumir a bicha. Ah, não, gente, olha isso aqui. A bicha comeu uma marca colorida. Reginel pensa em mexilhão o dia inteiro. Ferdi! Oi. Ferdi! Câmera na mão, bora começar. Deixa o Lacrae fazer a inscrição online, a gente começa antes. Eu tive umas ideias assim de marcação pra você. Então, eu tava pensando nesse lance assim de contar a história da minha vida, mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho os fatos. Ué, mas não é pra ser a sua história autobiográfica? É, mas eu queria contar por outra ótica, entendeu? Colocar um romance no meio aí que sempre sensibiliza as pessoas. Um romance é sempre bom. Não, então tem que esperar o Alejandro, ele vai chegar. Não, o Alejandro nem participa desse episódio, tá? Esquece, Alejandro. Aqui, ó. Esse aqui é o seu figurino. Toma. Não entendi. O que que é isso? Ué, você vai ser meu par. Nós vamos dizer que a bicha comeu nasceu do nosso amor platônico. Pera, 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 pera. Para, 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 para. Para porque isso não foi combinado, Ferdinando. É só você vestir o figurino que a gente fica combinandinho. Para de show, garoto. Eu já tenho o roteiro todo aqui na minha cabeça. Olha só, a gente vai filmar a gente passeando no calçadão juntos de mão dada. Entendeu? A gente trocando carícias, mergulhando na praia. Tá. E depois? Depois a gente vai pro prêmio. Aí quando eu receber o meu prêmio, eu vou dizer que eu terminei com você. E por que você terminaria comigo se eu sou o galã desse programa e todo mundo me quer? Pera, eu vou dizer que você é muito possessivo. Que você não soube lidar com a minha fama. Não, não, não. Aí queima o meu filme, não. Eu que tenho que terminar com você. Que ego, cara. Para com isso. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Eu vou oferecer esse papel pro Lacraia, hein? Não, não, não. E junto com a sua comissão. Calma, calma, calma. Eu não ligo. Eu não ligo, não ligo. Pode, pode fazer. Fala o que você quiser. Não ligo nem pra dinheiro. Muito menos pra isso. Ah, não liga, né? Então você abriria a mão do seu cachê no filme? Lógico. Claro que abriria. Só que agora eu já me comprometi com as crianças carentes do Leblon na minha escolhinha de futebol. Claro, as crianças carentes do Leblon, né? Claro. Vem cá, garoto. Vai topar ou não vai? Sabe, Ferdinando, tudo na vida tem um limite. E você, ultrapassou todos eles. Tô fora. Chega pra mim. Gente, meu relacionamento nem começou e eu já fui... Abandonada por você. Apaixonada por você. Sem outro porto ou outro cais. Sobrevivem aos temporais. Essa paixão ainda me guia. Ferdinando! 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 Mamã brusqueta! O que houve com você, Ferdinando? Na verdade, nem com você. Com o Tomás. Cruzei com ele ali fora. Ele tava de mau humor, pedi a câmera emprestada, ele não me emprestou. O que aconteceu com ele, rapaz? Ele tava tão empolgado. A gente tá com um problema na nossa relação. Deixa isso pra lá. Como assim? Vocês estão tendo um relacionamento? Eu não quero falar sobre isso agora, tá? Eu tenho esse direito de não me pronunciar. Tudo bem, tudo bem. Vamos focar aqui no nosso vídeo? Vamos, vamos, vamos. Vamos focar no nosso vídeo. Você pode fazer do seu celular mesmo, tá? Tá, tá. Eu trouxe ele aqui, ó. Vamos lá, vai. Ó, então, atenção... Eu queria fazer uma coisa assim, uma pegada na cama com uma dona. De repente, assim, na banheira com uma dona, sabe? Você acha que eu já devo tirar a roupa agora? Não! Quer dizer... Quer dizer assim... Ferdinando, você não acha que você iria se expor um pouco demais? Exposição vende, tá? Eu vou tirar minha roupa assim! Ferdinando, assim, olha, eu acho melhor, querido, você fazer ali, sentadinho, no puff e com roupa. Você acha? Eu acho melhor. Tá. Eu sou um diretor, então, eu tô te dando uns toques. Te dando uns toques, tá bom? Tá, tá. Então, vamos lá, tá? A gente vai começar. Eu vou gravar aqui. Tá. Ah, vamos lá. Tá preparado? Eu já nasci preparada. Desculpa. Tá bom, vamos lá. Atenção. E luz, câmera close, take um. Ação. Num reino muito, muito distante, nascia uma princesa. Seu nome? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, de Latouche e Tony de Boca. Espera aí, mas esse aí é o seu nome. Não interrompe, Lacraia. Você não pode interromper o artista no momento que ele tá dizendo o nome. Desculpa, Ferdinando. Eu só fiquei confuso que o seu sobrenome tava um pouco grande demais. Tudo bem. Vamos lá. Até... Ação. Mas o Murundu tava pequeno demais pra aquele brilho todo que ele tinha. Aí eu resolvi desbravar meu poder no Meyer. E foi lá que eu comi o pão que a patroa Dona Jo amassou. Mas Ferdinando, a Dona Jo sempre foi uma mãe pra todos nós, cara. Não pra mim, Lacraia. Que fui discriminada e maltratada por ela só porque eu tinha carão. Filma. Filma. O Brasil precisa saber. Não vou... Eu vou falar. Eu vou falar tudo. Deixa eu falar. Dona Jo era uma megera. Uma megera. Uma mistura de Carminha com Nazaré Tedesco e a madrasta da Cinderela. Tá? A Dona Jo... Deixa eu falar. A Dona Jo, ela me fazia... Trabalhar. Não... Calma. Ela me obrigava a trabalhar, Lacraia. Aí, deixa eu falar. E foi com uns trapos que ela me dava pra limpar a casa que eu confeccionei meu primeiro modelito. Foi ali que eu descobri meu talento pra estilista, sabe? É só que Ferdinando, é que não tá dando... Não tô tentando... Que fui, piado. Para de me interromper. Que saco. Deixa ele falar. Dona Jo, estou toda cagada. Quer dizer que eu sou uma megera? Tá cheirosa. Eu tô sentindo daqui o cheiro. Que louco. Credo, Jo. Eu venho aqui com o coração aberto te pedir perdão. Que você me ignora desse jeito. Ferdinando, meu amor. Primeiro que você não me pediu desculpas, né? E só tá aqui com essa carinha de cachorro abandonado porque você não arrumou ninguém pra fazer inscrição pra você. Acertei? Desculpa, Dona Jo! Desculpa de verdade que eu não consigo lidar com a pressão, sabe? Me ajuda. Agora Inês é morta. Eu resolvi ajudar outra pessoa e até já fiz a inscrição. Olha aqui minhas costas, Dona Jo. O que que tem? O punhal que você me cravou. Quem é essa bicha que você ajudou? Quem é essa POC? Com vocês! A nova vencedora do prêmio, e aí a... A Bicha Romero! E assim, gente, eu encerro meu vídeo de inscrição deste prêmio tão maravilhoso, mostrando meu estilo de vida rico, glamuroso, saudável e sarado, onde eu não faço esforço nenhum para ser fabuloso. Obrigado. Um beijo da Bicha Romeu à jiu-jiteira. Sua truqueira! Você nem é bicha, tá? Sua cascavel se enxucai! Eu sou o que eu quiser! Sua bicha é bichona bichérrima! Você é uma fraude, tá? Eu vou te desmascarar pro mundo! Amor! Eu sou fraude? E o seu cabelo é o quê? Reciclagem. Ah, sua monequezeira! Desacuenda daqui agora! Mondroga do inferno! Peraí, gente! Corta, corta! Dona Ju, a senhora tá entendendo alguma coisa que eles tão falando? Eles tão falando a língua pajubá. E desde quando a senhora conhece pajubá, Dona Ju? Porque caiu no Enem, meu filho. Eu tive que estudar! Peraí que eu vou descer do salto e eu vou acabar com você! Ih, vai dar porrada! Peraí! Ih, ih! Olha ela! Que história! Para, para, para! Cortou, cortou! Apelando pra violência! Entrei no ovo, sair, tô chocada! Peraí! Até o meu bordão você vai dar, Elza? Isso não vai ficar assim, hein? Gente, o que que tá acontecendo? Que furdunça é esse que dá pra escutar lá de baixo? A gente tá raladento! A gente tá raladento! A gente tá raladento! A gente tá raladento fazendo o negócio! A gente ficou nervoso com essa barulhada daqui! É! Ô, Tereza, esse concurso só tem lugar pra uma estrela que sou eu, cara! E eu vou acabar com essa rainha do Whey Protein, tá? Vem! Vem! Tum-dum-dum! Tum-dum-dum! Pode parar! As duas cacarejar! Fossega a periquita! Eu, hein? Eu vou acabar com a raça de vocês que tá entrando a terceira aí, concorrente do concurso! É isso aí! Pode entrar, Regineu! Caralho! Vai, Regineu! Quebra tudo! Quebra! 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 Quer uma ajuda? Pode se descabelar! A verdadeira... A verdadeira vencedora do concurso chegou! Até tu, Regineu! A gente escreveu ele no concurso pra ver se ele ganhava o dinheiro e, em troca, ele falou que não ia dedurar a gente pro Mestre Jurandir. É a invasão das fake bichas, né? Tudo interessada no Pink Money, truqueiras não passarão! Olha só, não tem nada de truque não, queridinha! Pro seu governo, a Meyer Foods tem um braço, que é a Meyer Rainbow. E nós atendemos também o público LGBTQIA+. E a minha escolinha de futebol do Leblon é toda inclusiva! Tô toda trabalhada na inclusividade! Aceita que dói melo! Só toque! Eu vou expulsar vocês duas do vale, tá? Ferdinando joga objetos no chão! Peraí, 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 peraí! Dá essa fala de novo, que eu vou filmar aqui de outro ângulo! Isso, peraí! Isso aí, ó! Com a mesma intenção, agora é que esse vídeo tá ficando bom, hein? Peraí, gente, o vídeo! Já deve ser quase meia-noite, a gente tem que mandar! Peraí, é verdade! Fiquei tão preocupado em gravar o vídeo que eu esqueci... Cacete! Eu decidi mandar, ouvinte! Vou mandar logo agora! Corta a parte do escândalo! Aqui, ó! Não vou cortar, não! Não dá tempo pra pedir, não! Tá quase na hora! Eu vou mandar, inclusive, com vocês três brigando! Não! 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 Enviei! Cancela! O quê? Não, já foi, já foi enviado! Já foi enviado! Eu vou ser completamente desmoralizada! Eu vou ser proibida de participar do prêmio pelos próximos 30 anos! E eu? E eu, irmão? Eu vou virar meme, velho! Em tudo quanto é canto! Eu acho ótimo, porque a Mayer Foods é uma empresa gay-friendly, vai atender todo mundo, todas as pessoas, é isso aí! Eu não sou igual esses instagramers, que vocês ficam postando fotinho com uma mãe só pra ganhar like, tá? Minha vida é real e de verdade! Meu amor, você sabe falar uma coisa? Foto com mãe não dá like! É mico, certo! No dia das mães? É like certo, garota! Só perde pra nude! Pior que é aqui, ó! As blogueiras estão todas postando foto do dia delas com as mães! Por isso que eu achei estranho! Realmente você não postou nada com a dona Ju, que é uma pessoa maravilhosa! Ai, cara! Você tem razão, sabia? Então você vai jantar com a sua mãe? Não! Vou postar uma foto! O que foi? Eu não tenho foto com a minha mãe! Calma! Calma, calma, calma! Calma! Jessy, vai no quarto da sua mãe agora! Claro! Faz uma selfie com ela, assim, bem amorosa, demonstra todo o seu amor de filha e não esquece o presente, que é super importante, e posta! Eu não tenho grana pra levar presente! Eu fui inventar de cortar meu cabelo no salão aqui no Leblon, o tal de Thiago Parente, que corta o cabelo nas estrelas! Fiquei sem um real! Ei, mas valeu super a pena! Tá tão linda! Obrigada! Mas... Ai, já sei! Vou fazer um leilão! Leilão? Do quê? Eu vou leiloar a minha imagem, né? Que é a coisa mais valiosa que eu tenho! Ai... Gente, tudo bom? Olha só, queria falar com os empreendedores aqui! Se você quiser patrocinar um presente do Dia das Mães, pra mim, Jess Cat, uma nativa leblonense, manda pra mim aqui, eu vou botar o meu endereço, vocês mandem presentes, mandem recebidos, e caso não tenham produtos, podem mandar dólar! Obrigada! Arrasou, 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 cara! E aí? E aí? Tem ninguém ainda! Ô, 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 Jess, você tem quantos seguidores assim na... Isso é uma pergunta muito íntima, tá? Mas se você entrar no meu perfil, você vai saber quantas! Gente! Aqui, apareceu! Obrigada! É mesmo? Quem é e quem é? Não sei, algum mega empresário maravilhoso! Esses que jogam polo a cavalo, esses homens... Quech! 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 A hier индуxion Eu também sou dona, dona, e pra cosplay eu conto nem para o que eu sou. Feliz Dia das Mães pra todas as mães de bicha. Pra mãe das héteras eu desejo força. Eu sei que é difícil, mas é preciso amar os filhos como eles são. Eu não acredito que foi você, Ferdinando. Esse é o dia de sorte, Jéssica. Eu tô toda trabalhada no sentimento maternal, é Dia das Mães. Tô com o meu leite até empedrando. Não, peraí, peraí, peraí. O empresário com grande visão de negócios é ele? Visão HD. Homossexual digital. Então quer dizer que a bicha comeu, tá faturando. Versace psicografou uma carta me elogiando, tá? E eu fui-me das primeiras, ó, a ganhar uma nota de 200 reais. Ai, amor, essa nota aí só não é mais falsa que você, Ferdinando. Não, essa é a cédula comemorativa. Cédula de 200 aquéis, tá? É, com o meu ancestral estampado aqui, ó. O viado afeminado real. Meu amor, eu duvido que na sua loja tosca tenha algum presente decente pra minha mãe. Ih, amor, vou lançar uma coleção que vai abalar as estruturas do Leblon. Daqui a pouco você vai querer colar comigo, tá? Sério? Coleção nova? Peraí, gente, me conta. Quero saber. Escrota, eu tô pensando ainda no nome da coleção. O que vocês acham, assim, de Mama Poc? Ou então, a Mama comeu. Ah, melhor ainda, tem uma que é ótima, vocês vão gostar. Minha mãe é uma Poc. Não, 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 vem cá, desculpa, desculpa a ignorância, mas o que é Poc? Poc sou eu. Você olha pra mim, você vê uma bicha Poc. E aí, gostaram do nome? Eu gostei. Não era melhor uma coisa mais, assim, na linha da família tradicional brasileira? Ah, o que? Poc Minion? Parou, gente. O que não pode faltar na família tradicional brasileira é uma mãe e uma bicha Poc. Então eu vou intermediar o negócio. Você é o agente, tá? Jéssica, você agora é garota propaganda da Bicha Comeu. Tu, traz uns regalos pra Dona João, uns presentinhos, permuta, ok? Eu vou cobrar só 20% pra poder doar pra caridade. Ai, você tá louco, né? É que eu vou posar pra uma marca caída dela. E quem disse que a Bicha Comeu te quer como um formiga propaganda? Eu, hein? Agora, se você quiser, tá? Eu? É, aí tá convidado pra fazer, assim, umas fotos pro Instagram da loja. Eu agradeço. Não, irmão, aí eu, essa eu passo. Gente, esquece, tá? Eu queria fazer umas fotos pra ganhar uns likes, mas eu vou fazer esse sacrifício e a minha mãe vai ficar sem presente. Porque filha desnaturada. Ô, Jess, tua mãe não vai ganhar nada. É uma pessoa tão especial. Jô, vai ganhar, sim. Vai ganhar a minha presença. Isso basta. Eu, hein? Jéssica, sai. Distância, por favor. Essa é a nova linha Mama Poc da Bicha Comeu. Pra sua mãe que, como a minha, fazia vista grossa quando você vestia as roupas dela e imitava a Gretchen no espelho. Um beijo pra todas as mães de bicha desse Brasil. Perdi. Perdiando. Oi, Jô. Nossa, deixa eu ver. Aqui, ó. Bicha, tá linda, hein? Não tô conseguindo sair dessa porra. Gente, vai, desacuenda. Perdi, preciso de um conselho seu. Pode falar, dona Jô, que hoje eu tô bem paciente, oferecendo minha sabedoria materna aos necessitados. Aqui, ó. Tô sentindo até contrações. Tô falando sério, Ferdinando. Eu tô me sentindo muito culpada. Por quê? Por ter dado a luz a um pincha? Manda castrar. Nada disso. Eu marquei um date no dia das mães. Olha ela. E não sabe o que vestir. Por isso que me procurou. Ferdinando, a Jéssica ficou aborrecida comigo. E eu achava que ela nem lembrava dessa data. Mas ela não lembra, dona Jô. A Jéssica só tá atrás de like. Como assim? É porque ela tá vendo todo mundo postando foto com mãe e viu que isso dá ibope. Aí ela quer passar o dia com você só pra ganhar seguidores. Não tô acreditando. Gente, quase que eu desmarco o meu novinho. Não, não desmarca não. Vai encontrar o bosta, dona Jô. Mas ó, usa preservativo, hein? Claro, né? Que uma Jéssica no mundo já é muito. Se vier a outra, o planeta pode não resistir. Mãe, olha só. Eu resolvi te perdoar. Ah, é, filha? É, não é lindo? Mesmo você tendo vacilado, mesmo você tendo sido, sabe, essa sacana comigo, eu pensei, não, cara, hoje é dia das mães. Passa por cima, Jéssica. E vou te perdoar, olha que emocionante. Vamos até tirar uma selfie. Olha a falsidade vindo. Gente. Desviamos. As gêmeas da natação, do lado sincronizado. Agora olha aqui. Conto eu ou conta você, dona Jô? Contar o quê, gente? Eu já sei de tudo. É muito cinismo, né? Cinismo, sim. Ferdinando é cínico da cabeça, da peruca aos pés. Deixa eu só olhar aqui no GPS a melhor rota. Rota pra quê, Ferdinando? Pra desviar da sua radiação, babaca. Ela tá falando do seu cinismo. Meu! Eu já sei de tudo, tá? Esse seu interessezinho pelo dia das mães. Nada a ver. Você só queria mesmo? É saber de like. E quer saber? Ih, se segura, Jéssica. A verdade pode doer. Eu vou encontrar o meu novinho, sim. Ai, mãe. Mães não encontram novinhos. E quer saber mais? Não, não quero. Quer saber, sim. Manda ver, dona Jô. Ele é mais novo que você. Cara, isso é muito over pra mim. E digo mais. Hoje, eu vou... Transar. Ai, dona Jô, usa preservativo, tá? E não esquece de comer banana, tá? Que é bom pro potássio. Não dá cãibra na hora do ferro. Tchau, Ferdinando. Corda pra vida, Jéssica. Jéssica? Jéssica? Gente, tá toda travada. Jéssica, pelo amor de Deus. Jéssica? Um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo, assim. Eu nunca vi coisa igual no show. E agora? Agora, eu não consigo nem olhar pra uma e nem olhar pra outra. Se eu olho pra Tetê, eu lembro da mamãe. Se eu olho pra mamãe, eu lembro da Tetê. Acho que eu tô estressado. Eu preciso relaxar. É, acho que eu vou aproveitar que eu acho que não vai passar ninguém por aqui. Eu vou tirar um cochilo. Ai. 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 Bebeto. Bebetinho, meu filho. Bebeto, levanta aí, mamãe. Mamãe? Isso é um sonho? Não, meu filho. Você já viu a assombração falar? A senhora veio me visitar, mamãe? Não, meu filho. Mamãe veio te dar um conselho. Mamãe veio falar pra você. Não deixa a Terezinha escapar. Mas, mamãe, a senhora é igual a ela. Não. Ih, sou muito melhor que ela. Mais bonita, mais vistosa. Morri, mas tô linda. Então, quer dizer que a senhora aprova? Aprova. A mamãe aprova. A mamãe aprova. Casa logo essa mulher, tá? Pedir outro favorzinho. Para de ficar me chamando. Eu lá em cima, eu tô ocupada. Você fica chamando o meu anjo da guarda de dois, dois minutos. Tô indo. Último recado. Pode falar, mamãe. Limpa essa portaria. Se mamãe voltar aqui e tiver suja, eu levo Terezinha comigo. Pode deixar, mamãe. Terezinha, meu guti-guti. Se prepara que eu tô prontinho pra salvar o nosso catanco. A gente tá aqui. A minha vida é você.